E pino cruzão, Lorde? A gente veio para a rua de Tiringa Serra Atalhada aqui, ó Opa, você conhece o Lorde? A rua de Tiringa, quem conhece isso aqui? Morriu, morriu, como é morriu? Fala assim que olha Lorde, beleza? Olha o sacadinho de Atalhinha O Max tava pegando na x*** do Atalhinha Pra ver se você tinha cabelo Puxa ali Ô Alisson, não tem que mexer não Ficam tudo no lugar, outra coisa não fica não É não, pai, meu pai vai passar a WB pra ver Agora a gente vai bater certo Vai bater tudo, né pai É Basta mais, tá bom Bota na ponta ali A gente quer levar pra ponta Cadê? 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 Oi, eu Bora aí, vocês sabem Bastidores da ponta de Lorde aí Pai Pera aí, deixa eu tirar a ponta do Lorde ali É Vira pra cá, Lorde? Vira pra cá Ô Alisson Bota o Jett pra virar de frente aqui Pra poder pegar essa costela aqui Ele só perdece o dono Pera de morro Pera aí 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 Ele é maior que Pelé Que Pelé são três reis Ele é mil Pera aí 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 A gente nem apresentou esse lugar aqui pro vlog E aqui é onde pai? Explica aí Não Mata de São João Pera aí Pera aí Então galera A gente nem avisou gente A gente tá aqui no... Mata de São João aqui A gente vai gravar os conteúdos aqui E o outro se fudendo tanto pra levar a parada Por ali não Pela ali não Isso aí pela onde é pai? Eu saí por ali Pera aí Aqui ó Timo que botar... Botar você na base aqui né Tira aqui a sudaia Usa a sua sudaia Pera aí Aí mano Sobe aí Sobe aí Aí agora Isso aí é esse herói Isso aqui aí Vai e sai aí agora Vai Bora logo É isso aqui e esse herói Isso aqui aí É vez aqui as que heróis do Brasil Venha Olha o sacana Toma E olha Aí eu rebatei dois É parceiro de rimar O rimar dois? É Asse pequenas desse jeito Aí eu vou espalhar Vai lá e vem de frente Olha o parceiro de se bater Valeu É meu jeito Isso aqui é esse herói Desgrata Vinha com a bola da bola Ali estava aqui Aí eu fui assim Porque eu mergulhei A cobra vem e garguei assim pela garganta Assim que eu peixei assim Você viu o que né pai? Com a cobra Porque a cobra vem e estava assim Aí dá um jacaré também Você viu o que? Ali rapaz A cobra desgrata Não dá para entrar nessa água aqui Oxi porque ele se joga aí pai Você é maluco? Dá para se jogar Aqui não tem que Já vê o tamanho da fundura isso aqui Agora não está bom É, eu estou passando É, eu acho que ele dói Acho que ele dói Acho que ele dói Acho que ele dói Dá a minha altura agora Vai cair? Vamos jogar Se jogue Se jogue que eu estou gravando Tio Nenê mexeu no redski ficou bom né velho Tio Nenê é barril Pio velho Ele é magai mesmo Aí vira Da prisão Olha o Will aí Vem cá Vamos levar Lorde preso Bora Vamos levar Lorde preso Lá para Puxar aqui É lama Mano, você está achando que é o que é essa? É piscinha É isso Aqui é lama, piada Aqui é cis Está pensando que você está onde? Usava no shopping? Rá para aí, Will Rá para aí, Will Rá para aí Acho que é uma gumbiça que furou o pano pela minha pele Eu acho que é uma piranha, meu Lorde Você tem medo de piranha, Lorde? Rá para aí, se eu for a gumbiça Corre Lorde Você acha que é uma piranha, Lorde? Corre delas Rá para aí Quer que eu chame um tubarão para te pegar, Lorde? Vai, Lorde Agarra, Lorde Agarra com vontade, Lorde Agarra com vontade, Lorde Tem uma prancha ali, tem a mãe de andar das prancha, meu irmão? Nunca tem, não Agarra Aqui, olha Você aprende como é que se está sendo um jet aqui, Will Ah, eu estou vendo aí Aprenda como é que se está sendo um jet aqui, Will Chefe Lá para a lanche, não Que se essa porra morrer, não tem como ter que ir, não Pode dar pressão, vou voltar, relaxe E pino cruzão, Lorde Aqui, pino cruzão, Lorde Tem uma prancha, um O que é isso aqui, não? Oi? Isso pega as maias de fone. É que é as maias de fone? O que é isso aqui? Aqui é a fone em frente. O que é que tá dizendo? É isso aqui? É isso aqui. Vem sozinho lá. Vem sozinho. é o pai qual foi? não uma vez que eu te dei você pegou e levou para longe como desgraça você levou longe não vou andar não vim meu primo vou lhe dar é mas não é para ir para longe não para longe o que? como é que sai aqui como é que sai aqui vai cozinhar ai para mim agora a larde vai andar de jet skill aqui vai dar e larga para embaixo vou arrabar essa baguia esse bicho é doido né acabou de roubar ali agora o gesto está bom o gesto está zero agora zero da baguia o 5x5 que eu tinha só não me ralei porque é água e aí olha os vagabundo aqui onde está nem eu do mato só comer a carne e ovo aí pai cobra feio porra, formiga, ladrão é um piso dá de ligado aí sacaninha tomou uma picada de cobra ai o homem o futebol o futebol o futebol é só meu hoje estamos aqui de quebradinha curtindo o cara gravando para youtube mas cozer é o que? o lugar vei o bicho é vacina é tudo vacina o bicho é 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 vacina está no máximo vem para descer o bicho é vacina ah então salveu está fazendo caído buraco viado vai na volta vai na volta vai na volta Bota panado Tá comendo essa cara Se você botar uma marcha pra cima, ele entra na segunda Se você botar uma marcha pra cima, ele entra na segunda Não, eu quero deixar mais devagar, porque tá muito rápido Então, bota uma marcha pra cima Aqui no pé? É, joga pra cima, uma Ele tá muito forte aí Ele tá fofo Joga o corpo pra cá Deixa eu ver se é um buraco Vira pro ele de cá, porra Vira pro ele de cá, porra É, cá pro este é pra mim, velho É É É É O fim do rolê no rio acabou, agora é outro, pega outro rolêzinho aqui. Tchau, tchau.